Não é o Potter Vídeo, é o seu programa de chegada na cidade do Porto. Há o som de Look At Out. Como é que é? Você nem vai falar agora. Look At Out Of Heaven. Look At Out Of Heaven. Estamos chegando na cidade do Porto. Vitor, e aí? Estamos vendo em Portugal, ué? Os programas nos enganaram. Não estamos com cara de Portugal hoje. Muito legal, pessoal. Hoje é dia 4. A gente está gravando esse diário curtinho, né? Chegamos em Portugal. Vimos um pouco a cidade de cima, mas não vai dar pra aproveitar muito porque a gente chegou um pouco atrasado, né? E é isso aí, depois a gente continua gravando.